Hello, hello! Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo eu começo aqui na rua mesmo. Acabei de sair do shopping, eu entrei no mercado pra comprar umas coisinhas pra comer, vou mostrar aí pra vocês o que eu comprei. E a gente tá saindo passear hoje aqui em Coimbra, feriado, dia 4 de julho, e o Rafa foi abastecer o carro enquanto eu comprava as coisas no mercado, então agora eu tô esperando ele passar a me pegar, mas a nossa parada final é em Lamego, se eu não tô enganada, e antes disso a gente vai fazer várias outras paradas, então eu vou mostrando tudo pra vocês como sempre, e eu tô muito ansiosa porque eu amo passear, né? Vocês já sabem disso. Mas é isso, então, bora esperar o Rafa pra sair e seguir viagem. Comprando um lanchinho aqui no mercado, ó, peguei um folhado carbonara e um pão de Deus, que é doce, um salgado, vou pegar uma batatinha agora e também peguei uma coca pra gente levar na nossa viagem. Olha o nome do lugar, Porto da Raiva. Muito engraçado os nomes aqui, né? Primeira parada aqui na Livraria do Mondego. Olha que paisagem linda. Fica aqui no meio da estrada mesmo, ó, tem um caminho aqui de madeira, tá vendo? Pra gente passear, conhecer. Ali tem uma letra A, ó, o Rafa falou que aqui em Pernacova tem todas as letras espalhadas, assim. E a gente tá no ar. Olha que legal. E desse lado tem a ponte. Não, onde? Desce no rio. Ai, é verdade. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Vocês conseguem ver aqui, ó? Parece que tem um caminho que desce no rio mesmo. Ah, deve ser aquela entrada que a gente passou, que eu vi a placa que eu te mostrei. Ó, gente, tem uma escadinha aqui do lado. Vamos descer pra ver. Rafa já tá lá na frente, ó. Vamos ver onde é que dá. Ai, esse menino. Me dá um... Olha isso, gente do céu. Dá um frio na minha barriga que ele vai em lugar que ninguém vai, tá ligado? Ai, meu Deus. Quê? Então tá. Não tem nada, então? Não? Então eu não vou descer, gente. Vou ficar por aqui. Gente, chegamos aqui, ó, na letra A. Esse é o último? Ah, é o último. E aqui tem o roteiro, ó. Da onde tá as letras. Ó lá, Penedo de Castro tá o P. Mosteiro de Lorvão tá o E. Tá vendo? E a gente tá no último, Livraria do Mondego. No ar. Ai, que legal. E aqui tem os caminhos, olha. Ah, muito legal. Olha o ar como é que é. Bem legal. E lá em cima, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma janela. Ali, ó. E aí, Rafael queria saber como é que subiu nessa janela, mas vai ficar pra uma próxima. Gente, mal saímos, já estamos comendo, tô com fome. Peguei esse daqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Muito gostosinho, viu? Esse salgado. E o bom é que nem é caro. Tipo, vem dois por... Dois e dezoito, ó. Um euro cada um, praticamente. São Pedro do Sul. O termos do que era aqui. Olha que vista linda. Vamos passar num túnel. Tá. Segunda parada, a gente vai subir ali, porque tem um coração pra tirar foto. Só que na estrada ali de cima, não tem como parar, daí a gente parou o carro aqui, ó. Nessa estradinha de terra, e vamos subir ali a pé. Que? Ah, jura? Tem estacionamento aí? Não, não é estacionamento, né? Posso que dá pra parar? Eu tô morta. Vocês tão vendo, né? Minha respiração. Parece muito pequena essa ladeira, mas é uma ladeira muito inclinada. A gente acabou de chegar aqui em cima. Tem um cavalinho lá atrás, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Já mostro pra vocês. Mas o Rafa acabou de falar que lá em cima tem uma estradinha de terra que chegava aqui em cima. Não precisava subir tudo isso. Mas enfim, o Google Maps sempre nos trolando. Ele falou que era aqui que chegamos, entendeu? Enfim, vou mostrar a vista que é maravilhosa pra vocês. Gente, olha essa vista. E aqui fica o coração, ó. Eu amo pombeira. E essa vista é incrível. Muito lindo, né? Aí aqui em cima, ó. Lá onde o Rafa tá, ele falou que tem estacionamento. Tem um cavalinho. Enfim. Aqui, gente, ó. O outro lado tem até uma cordinha pra você segurar aqui, ó. Pra subir. Ali embaixo você para o carro. Mas eu achei que parava aqui em cima já. Mas tá bom. E aí a vista linda. Ali o coração. Olha que lindo. Segura o Rafa. Ó, gente. Pulsando o cavalinho, hein? Pra adultos. Gente, olha que legal. Eles fizeram um negócio, ó. Pra apoiar o celular e conseguir tirar a foto ali no coração. Eu achei tudo. Ó, gente. Fica a dica que aqui tem a plaquinha, ó. E também tem um estacionamentinho. E a corda pra ajudar você a subir até o coração. Porque da onde a gente parou, paramos tudo errado. Chegamos em Lamego com chuva. Começou a chover um pouquinho por aqui. Mas tudo bem, né? A chuva não nos para. Vamos lá. Ó, bonitinho, né? Aqui é a parte mais antiga, eu acho. Olha lá em cima. É tipo um castelinho. Que lindo. Ai, não deu pra aparecer aqui ainda. Olha, gente. Vocês conseguem ver ali em cima já? Que lindo. Vou dar um zoom aqui. Olha lá. Ai, que lindo. E olha só, gente. Que lindo. É gigante. Na foto parecia que era menor. Mas a gente tá chegando ali pertinho. E já nem quase tá chovendo mais. Tá bem pouquinho. As escadas são infinitas até chegar lá em cima. Meu Deus. Subimos aqui um pouquinho, ó. E ó que lindo que é daqui, a vista. Lindo, né? E aqui tem quatro laguinhos ali, tá vendo? Quatro fontes, né? Cada uma significa uma estação. Uma é primavera, outra verão, outro outono, outro inverno. Legal, né? Chegamos aqui em cima. Vocês estão ouvindo as crianças? Tem algum grupo aqui de muitas crianças. Olha, gente. Que vista linda. Olha, a gente subiu as escadas de carro. Na verdade, a gente veio aqui, né? Do lado. E paramos o carro por ali, ó. Por aquele cantinho lá. E daí a gente cortou algumas escadas. Porém, olha lá ainda. Tem muitas escadas pra cima. Não sei se a gente vai subir, não. Tá muito sol. Sério. Gente, escuta. Olha, chegamos aqui em cima na igreja. De carro, gente. Tem como vir, viu? De carro. Não subimos as escadas daí. E olha que lindo. Olha que lindo que é. Aqui em cima. Aí aqui do lado tem os banquinhos, ó. Pra sentar. E o estacionamento é ali, ó. A gente parou ali. O carro. E aí aqui tem os banquinhos. E aqui foi a parte que eu mostrei pra vocês, ó. Bem bonito, viu? E tem como parar o carro em todo canto aqui, ó. Ó o carro ali embaixo parado também. Se você quiser subir, pode subir, né? A escada. Mas tem como vir de carro até aqui em cima também. Gente, chegamos no castelo de um amigo, ó. Só que tá fechado. Ali o portão tá fechado e aqui tá em obra, tá vendo? Mas entra por ali, ó. Só que tá fechado hoje. Não abre, acho que porque é segunda-feira. Ai, é, mas bem bonitinho. Olha que fofinha essa parte. Muito lindo. E agora chegamos no Miradouro Boa Vista. Que, gente, sério. Eu queria tanto ter essa vista, sim. Acho que foi o motivo principal do passeio, sabe? Que eu queria muito ver o Rio Douro. E olha isso. Olha essa vista. Meu Deus. Olha o rio lá embaixo. E é... Nossa, não sei nem explicar. É a coisa mais linda. Olha isso, gente. Incrível. Sério. Eu quero vir um final de semana e passar mais pra cima. Subir um pouco mais. Porque aqui a gente tá no meio do caminho, né? Do Rio Douro. E eu quero subir um pouco mais. E passar um fim de semana. E, sei lá, fazer um passeio de barco no Rio Douro. Vou programar algo bem legal. Mas olha que lindo. Alguns momentos depois... Paramos aqui no Lidl pra comprar um sorvetinho que tá muito quente. A gente comprou esse aqui pra experimentar. Eu ia comprar aquele meu lá de sempre, mas vem seis. E daí esse aqui vem quatro. E a gente vai ter que comer tudo agora, né? Não vai derreter. Então escolhemos esse. É bom. Derrubo a mim? A volta é muito grande. Eu gostei. É chocolate, geleia, chocolate e sorvete. Não é ruim, não. Uma hora depois... Na volta pra casa, paramos aqui na Praia Fluvial do Vimeiro pra conhecer. Não conheço ainda. Fica meia hora de Coimbra, mais ou menos. Aqui tem o estacionamento, ó. E agora aqui a gente vai descer pra conhecer. Olha só. Tem um barzinho ali, um restaurante. Olha, parece ser bem bonitinho. Vamos lá. Gente, olha o que nós encontramos. O V. No começo da viagem a gente encontrou o A, né? Do Pé na Cova que eu mostrei pra vocês. E olha aqui embaixo como que é fofo. O restaurante fica ali. Aqui tem várias mesinhas, olha, pra piquenique. E aqui já tem vaga pra deficiente também. E olha que linda. Ah, que demais. Mas eu quero tentar ir do outro lado pra eu ver a cascatinha. Mas tá muito lindo. Gente, eu adorei essa prainha. Já quero vir pra ficar uma tarde nela aqui, um dia, né? Gostei bastante. É pertinho de Coimbra, meia hora. Acho que vale a pena conhecer. Agora a gente vai fazer uma trilha que eu quero ver a cascatinha aqui, ó. Caindo. Vamos ver se eu consigo. Gente, olha que lindo. Aqui dá pra ver, ó, um pedaço da cascata. Tá vendo? Das cachoeirinhas que faz aqui. Lindo demais. Aqui tem uma roda d'água, ó. Lá atrás. Vou tentar ir por ali. Mas dá pra andar aqui, ó. Quando vier pra nadar mesmo. Acho que o pessoal fica nadando aqui. Dá pra andar aqui. Deve ser bem gostoso. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Gente, olha que lindo. Ah, que legal. Tem um caminhozinho aqui por trás, olha. Aí você sai ali, ó. Na roda d'água. E já consegue ter essa visão que eu queria ver. Que era isso aqui mesmo que eu queria ver. Olha que lindo. Uau. Obrigada, Deus. Podia ter vindo um pouquinho mais cedo, né? Pra aproveitar aí com biquíni, mas... Fica a dica aí. Olha que legal, gente. Cinzeiros de praia. Adorei a iniciativa. Assim, não fica sujando muito, né? Aí, olha só. O restaurante que lindo. Vim desse outro lado. E claro que essa vista é incrível. Olha isso, gente. Esse pôr do sol. Meu Deus. Olha só, gente. Nessa prainha tem também duas churrasqueiras. Provavelmente tem que vir cedo, né? Pra conseguir vaga. E um campinho de futebol. Quero ir lá ver junto com vocês. Tem ali uma escadinha também, ó. Você acha que é aqui que nada, amor? Eu acho que aqui não. Aqui não? Ah, você acha que aqui é só pra barco? Ah, porque tem a rampinha, né? É, mas tem o banquinho caia. Ah, tá. Olha só. Ah, tem uma areinha aqui, ó. Ó. E depois lá na frente é onde eu mostrei pra vocês, ó. Que legal. Acabou, pessoal? Essa frase é miminha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal? Acabou, pessoal? Já posso ir pra casa? Porque, olha só. Legenda Adriana Zanotto